Fala aí pessoal, tudo bem? Tadeu da Central do Técnico. Galera, venho trazer um vídeo hoje bem simplesinho, mas que ajuda bastante gente no dia a dia. É um vídeo de um hard reset de um Zenfone Go, é o ZC500TG. O flex desse aparelho está um pouquinho ruim, então vou ter que dar uma pressionadinha mais forte nele. Mas enfim, o importante é gerar o conteúdo aí e que vocês consigam entender como que faz os comandos. Beleza? Assiste o vídeo aí. Bom pessoal, vamos lá para um procedimento então bem simplesinho, tá? Bom, você vai vir aqui nos botões laterais e você vai pressionar o botão mais, o volume mais e o botão power. Lembrando que o recomendado é que o aparelho esteja sem cartão de memória e sem chip. Beleza? Então segura o botão volume mais, pressiona o botão power. Segura os dois ao mesmo tempo. Bom, quando aparece essa tela aqui, ó. Seguinte, você vai com a setinha para cima até o recovery, certo? No recovery você vai apertar o volume menos. Cadê o power? Aqui o volume menos. Beleza? Bom, depois que você apertou o volume menos, você vai dar um outro comando aqui, ó. Você vai pressionar o botão power e vai dar um toque no volume mais. Tá vendo? E aí você pode soltar. Esse flex não está muito legal, vou repetir o procedimento. Aperta o botão power e dá um toque no volume mais. Beleza? Agora sim, ó. E aí você vai descer até a opção whip data factor reset, ó. Esse flex está bem ruimzinho, por isso que eu estou com um pouquinho de dificuldade. Ok, agora você vai apertar o botão power. Beleza? E vai descer até também, agora lá, ó. Para apagar o dispositivo. No yes. Beleza? E vamos apertar o botão power novamente. Peço desculpa aí, galera, mas o flex não está muito bom. Mas a gente tem que gerar conteúdo para vocês, né? Bom, agora é só aguardar. Aproveitando, pessoal. Quem não for inscrito, se inscreve no canal aí. Deixa o like. Ativa o sininho. Beleza? Ó. O ideal, quando você faz um reset, é vir nessa opção aqui, ó. Whip cache partition. Que aí ele vai apagar toda a parte de cache do aparelho. Então, vamos apertar aqui o botão power. E aí sim, nós vamos dar um reboot system now. Aperta novamente o botão power. Beleza? E aí, o aparelho pode demorar um pouquinho para ligar. Ele vai reiniciar. E vai iniciar zerado. Beleza? Lembrando que é bom sempre avisar o cliente. Que todo o conteúdo da memória interna será perdido. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que possa ajudar vocês. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.